Fala meus bruxos, seja bem-vindo a mais um videozão de react aqui Seguinte mano, ó, Ball Breaker, Girozapele, Jojo Bizarro e Adventure do Nukaito, embolado Bora conferir isso aqui, já deixa aquele likezão se você é novo por aqui, inscreva-se Bora lá Ball Breaker Caetão Orororo Oh 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 dele não é um velho com bola aaaah Mano, a edição tá muito bonita, a edição visual Mano, isso aí só tem um mangá, mano Caraca, ficou muito maneiro, mano, curti, curti, mano Morreu? E o time não é incocável, essa é minha hora, Johnny, obrigada E o time ali sou, dos que abro o corpo O saqueado vai girar, o guerreiro desse Você vai se impressionar, seu presidente vai se fuder Go, go, ser feliz, escuta que essa corrida irei vencer Jairus é feliz, e esse é o barro breaker Não importa a dimensão, você não irá fugir Ei, fã, ni, Valentine, estar em seu fim Quebrador de bolas, né mano O stand do cara é quebra-bola, mano Ball breaker, brabo, brabo Se você tem uma bola, tire do perto dele, cara Ball breaker, guiro a sapling Jojo Bizarro, eu não conheço personagens, tá? Como eu falei, eu parei de assistir Jojo No terceiro episódio que começa a aparecer a Jolene lá, tá ligado? Que ela tá na prisão e tudo mais Que ela começa a fazer as amizades lá E é isso Deu preguiça de assistir? É, porque eu confesso que os episódios com a Jolene Sei lá, mano Não me agradou muito não, mano Mas enfim Ball breaker é muito bom, mano Ficou muito boa Edição visual Curti pra caramba o rap Caetal mandou muito, véi Tanto na letra quanto na beat Ficou fantástico Curti E é isso, mano Qual o stand de favorito? Deixa aí, beleza? E É nóis Valeu Tchau